O serviço fez excelência por nós, sempre que tinha, e tal, como uma totalidade, nós não havia muito mais que sobra, que só tinha possibilidade, nós tinha, e quando me mirar, papiando, vendo em um diferente setor da riba, e as pessoas que não atrasam, basicamente, as pessoas não atrasam, ou atraíram o gosto dentro da vida, pelo menos não compreendendo, mas, sabe, foi um cortado, bem que o pessoal foi um gateway, então, basicamente, não tomou o resultado também. Singapur, está assim, e tal, Brasil, está assim, e tal, Barbados, está assim, e tal, Surnal, está assim, e pouco a pouco, pelo seguro, que faz da nossa? Não tinha conhecimento, não tinha capacidade, e muita proponência, cultura, esperto, não gostar, papi, gostar, cultura, e setor, não é aqui, e ele é muito de velho, tanto coalesce, só que, inclusive, para dar uma coalizão, pelo, portar, assim, a gente vai mencionar, um coalizão de desenvolvimento, deve ser um formador, pelo, como isso, um coordenador, como um de velho, tanto coalesce, caminha, cultura, e setor, não é? Também, muito, cultura, não é interessa, um tempo tão grande, tanto básico, bom, claro, não tem tempo, em todo caso, a população de renda é gateway, é portada, é salida, muito bem, é pessoal, como um totalidade, o tudo, o benefício, não é? E nós não criamos produtos novos, pessoal, nós temos que pegar, nem produtos, não é, sempre, nós temos que criar produtos e serviços novos. Serviços financeiros internacionais, está um de nós, pontos na oferta, que vão vir a roupa e forte, e é só para produzir, mas, claro, basicamente, banda de indústria. Nós sabemos, não, que é uma oferta, ver que há esse setor aqui. Nós sabemos, é uma oferta, ver que há esse dano, nesse setor, e propõe a entrada, de maneira, 600 milhões, tem que dar, 2006, a barra, barra, e queda barra, e que, não é? um atraso de 21% na 2009. Agora, nós temos que entender, não, o podemos achar, nós temos que criar produtos novos, mas nós temos que ter, assim, nós mesmos, de qual é que vira? Uma isla de tudo, serviço. Nós temos que ter serviço, também, nesse setor aqui, nós temos que ter dinheiro de tudo serviço. Pessoal, não vai caminhar com ninguém, mas, basicamente, esse serviço está bom, não vai caminhar com ninguém, não vai caminhar com ninguém. Então, nós temos que ter possibilidade, para atrair, e cumprir nada, mas, nós temos que, outro, não vai ser, nós temos que ter um outro país, nós temos que ter dinheiro, não vai ser, não está, nós temos que ir, nós pôr, mas, um diálogo, então, depois, ele pisa, nós mesmos, por exemplo, mesmo história está passando, em luz e zona franca. Na 99, tem como na 99, 268 milhão do alho americano, não sai, na entrada da indivisa, 27 milhão do alho americano, não se faz, na gastamento da indivisa, da reprodução local, 24% do setor, que estava para constituir, do setor laboral, 24%, e estava para aportar, 8% naquele produto interno, bruto. Coríntio, basicamente, abriu, como um de state law. Passou a ver, a indivisa, é muito difícil, mas não dá, a mira, incursamente, é, 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 industrial, para fora, de que só, tem esse um post, produtos, não, e nós, tem, a trobe, é, infraestrutura, como bem, infraestrutura, para a parada, não, como bem, você vai fazer algo, antes da parada, tem cura, ou não, depois de comer, que é problema, você vai ter, muito, de estúria, ou, não, de construir, mas, você vai ser, porque você vai ser um piloto, ou, você vai ser, assim, italiano, com a ser, liê, não, se for ver os canos, assim, por favor, não, se for ver, algum comparcer, não, não, se vai ser, só, não, só, só, não, só, Pensa, não. Não, se ele, se ele, não, se ele, não. Não, se você, dá a crédito, de uma forma assimétrica. Essa é a diferença com ele. Algum síntoma com ele, para quem morar com ele. Maman não solteiro, e ausência de tabela, nós temos um projeto para ir acercar a tabela no ayuno. Maman não tornece, que está maman na estina. Família não destensionada como resultado. Problema na social e emocional, que eu vou transportar na escola e que eu trouxe o processo de ansiação normal. Nas escolas de maestros, nós estamos perdendo casi um dia para atender com problemas social e emocionais de estudiantes. O da renda, o da ser humano, o da tina, tem um processo de crescimento de formação de carácter, mas com falta de um reto da casa. Falta de uma figura mental, falta de uma família normal, para reacionar em outro sistema, foi do que a gente se acostumou e com o nosso, o problema é que funciona. Vamos dizer, do de falta de afeto e falta de atenção e de apreço de uma maioria, pouco a pouco, nós estamos mirando a formação de ganho que está mirando, está comendo, já nos disse, a dimensão proibitiva de um país aqui. A escola não tem problema com a formação de ganho. Então, mas eu simplesmente, eu vou ver aqui, está sim, que o deus ganha, que não tem apreço, que não tem atenção, que não tem ganho, que não tem guardeiro, basicamente, não tem caminho, não tem dúvida, o caminho da Grita, não tem zumbia, não tem papo e malico, não tem minhogo, não tem segredo, não tem, não tem, não tem, Pero, vamos dizer, se você tem trabalho, não, para você, esse, 50 por cento de criminalidade, que não está copa, está vindo, 12 e 6. Trabalho, deem bar, e tem, eu me trago, não, eu me ponho, dentro de uma turma, à noite, no weekend, dia, fiesta, aqui, olha, como que, na terra, espetáculo, eu me trago, me trago, não, não, eu tenho atenção, eu tenho que sacanagem, eu tenho que ir, eu tenho que ir, e dia para dia, eu me trago, como, tudo, não está trago, de um velho, eu me trago, e tentação, e o deterioro, acaba mais e mais, sobre, para não ver, que há um bom futuro, agora, que nós temos, como, 600 de bom futuro, 600, que costa, nós, 800 de bom futuro, na manguer, água, eléctrica, comida, doce, se há um mistério, de uma gente, há um bom, eu vou pagar, não, eu tenho, 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 o que é normal. Há um que não tem dois pessoas. O que é isso que é isso? Mas um dia não sai de troca. Quando cada vez não sai, não vai ter a cadeia, não vai ter a recebida. É simples motivo que não atrai nem o sistema que a sociedade começa a puxar. Por tanto, não tem que romper sobre a sociedade. E não só porque não guarda, não. A pessoa está bem mais e seca todo dia. É o nosso tempo que é ciclo de recebido. É o nosso tempo que é ciclo de deterioração social. E então, é uma pedaça de uma coisa. Para ter qual a história de desenvolvimento, mas também um fundo de responsabilidade social. Queremos, no coração, não podemos pensar. Digo, a Corporate Social of Civil Responsibility é a área de cultura da parte de gente. Cota um derivado de um conceito moderno de desenvolvimento de todo o país e com o corpo de uma grande para complementar a minha escolha. E com essa, eu vou contar onde nasce a Sessma, onde nasce valorização de monogôsia, com como aplicar o treito de uma grande de monogôsia. Mestre, eu vou aplicar aqui. nada. É motivo para que que eu me aguardo aplicar aqui nada. Só passou simplesmente, meu irmão, se nós não aportar conjuntamente me calcular de menos por cinco anos, se nós não guardamos a situação de menos por cinco anos, é candidato de uma divisão de vida ou de cheio importado e nove cheio. Mas sobra, dia cinco ano passado, a idade haverá que estava para vinte e cinco anos, vinte e seis anos. Vendo, não é muita caricera. A hora que está de dias quarta para dia seis. Dias quarta para dia seis. Lê a preta mesmo, até que o dia só de um ano, não estamos por ainda. Porque, menos assim, houve entre dias quarta para dia seis. Entre dia quarta e seis. Daquilo deteném, então, tem que se adicasse para um ano, dois ano, ano, mais. Esse aumentar seus produtos que detrás de o ex. E se não cria condição, vai coisas de contrário, de quantidade de pressos que subem, de quantidade de violência, atraco, deterioro social, e portámos menos que vive a humanidade. Básicamente, é lógico, é uma consequência lógica de não atender que problemas há. Então, o Santo Beichau, pelo AMI, big idea, intensamente, tá, o setor privado por abordar 12% de Fondo de Responsabilidade Civil, e companhia nantico viado com 3%, portámos até com 4% de Fondo de Responsabilidade Civil, e Basicamente, émm, já, agora, agora, basicamente, nós, possamos fazer problemas com de mental, e o uma, eu fui aqui, o que costa para se invertir dentro de Quanto custa para invertir em renda, para desabilitar depois de crime, depois de violência? Para sobrar, olhem-me e olhem como é crime associado à violência. Não é mais que eu vou cooperar, não vou sempre, vou para o atuário, vou para o outro. O que é que eu quero? Não está sendo dano. É uma coisa que eu quero mais saber com a necessidade de atraso e de crime. Tem uma rábia que eu quero associar com o ato deletivo. Tem uma rábia. Eu só quero cooperar com o outro. Não tem nada. Não tem nada. É um trem de criminalidade em um país que amará estrechamente com um deterioro mental e que está no passado em baixo. Bi-bamalho. 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 É uma rábia. Não é isso. Quanto custa para o sangue? Quanto custa para o passe-dê? Não tem nada. Vou de casa e caminando. Tem muito nada. Tem três, quatro dias em comum. Vendo alto. Tem só. Três, quatro dias. Se eu passe-dê com você para provar cientificamente. Um ai largo. Vou não estar indo mais. Então tem roupa de restrição. Camina. Como eu não vou fazer isso. Não camina. Camina. Minha mesa vai estar cada vez de novo. Vai em tienda. Compregoção. Para dois ou uma. Para mim. Ok? Mas eu simplesmente não tenho caminando. Para mim. Não foi. Cada gente. Doe. 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 No. Doe. 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 De outro lugar. O economismo. Doe. Doe. abrir uma forma, um governo, em todo caso, no princípio de transição, o que possamos, o que importa é ser rapidamente, e depois um governo político, nós temos, de uma, possamos, de uma facilidade possível, para incentivar a economia, como possamos, possamos, e cria a nossa boca, e rende, e o possamos, me entra, para entrar, e de outra, me assessora, faltar mesmo, para, e rende, e bases, por busca, tal e qual, eu ainda, e pita por mim, clothing, housing, education, recreation, basta, a motora, e me assessora, que sim, com necessidade, a base, por aqui, se não, nossa sociedade, convia mais, para que, da cruz, a caia, de um bario, o porra.